Rogério, prazer falar com você mais uma vez. Vamos lá, Rogério, falar a respeito da Ibovespa, que na semana tivemos índices que ficam abaixo dos 127 mil pontos. O que você pode dizer a respeito dessa situação que está vivendo a Ibovespa nesses últimos dias? Bom, a Ibovespa caiu 0,26 na semana, de 127 mil e 70 pontos para 126,741. Foi uma semana movimentada para nós, investidores brasileiros, por causa dos sinais de ingerência política com duas principais empresas da Bolsa ali. Entre elas, claro, Petrobras e a Vale, que é uma empresa privada. A Bolsa caiu e essas empresas foram as que mais perderam valor no mercado financeiro. Aí, muita gente pergunta assim, ah, mas a Bolsa caiu só por isso? Não, a Bolsa caiu também porque, pensa junto comigo, Zé, se o governo acha que pode mandar, e segundo eles falaram, o pessoal que está no partido do governo, que não é interferência, que é o gestor, que é a política faz parte da gestão da Petrobras? Beleza, então a gente entendeu que eles vão interferir em uma empresa que tem capital aberto e que tem participação da metade dela do público privado. Então a gente deixa de ser sócio do governo, tá bom. Mas por que o governo está querendo intervir na Vale, que não é uma empresa privada? Por que agora, sexta-feira, na quinta-feira à noite, saiu o governo também querendo emplacar Guido Mântega de novo, só que não na Vale, agora na Braskem, que também não é uma empresa do Estado? Exatamente, tem muita razão. Eu vi esse negócio do Guido Mântega, me chamou a atenção, com toda certeza. Então é o governo, assim, dizendo para todo mundo, em alto e bom som, que ele vai interferir em todas as empresas. que falou, ah, é a empresa no Brasil, o governo vai mandar. Por quê? Porque você tem obrigação social, você tem obrigação sei lá o quê, você tem obrigação. As empresas passaram a ter só obrigação, elas não foram criadas para gerar riqueza, prosperidade, emprego e desenvolvimento econômico. Não, elas foram criadas, segundo o pessoal que está aí, para alimentar a classe política. E aí a bolsa cai. Exatamente. Ah, então, é um processo todo que acaba provocando essa queda, né? É natural, na verdade, né? Esse processo todo em andamento acaba, sem dúvida, gerando essa, mexe com o mercado, sem dúvida nenhuma, né? É, mexe com o mercado, sem dúvida nenhuma. Agora, tem algumas empresas que acabaram subindo, tendo valorização? Sim, porque existe uma oportunidade de lucratividade maior e de estar à frente de negócios promissores. Por exemplo, a Azul, as linhas aéreas, subiu 9,76%. Por quê? Porque existe a possibilidade dela trocar algumas ações e juntar todo um processo, transformar em uma única empresa, a Gol, as linhas aéreas, virar uma empresa do grupo. Então, a negociação ainda permanece ali na nuvem especulativa. Está se especulando sobre ainda. Mas não é aquela história onde a fumaça, a fogo. E aí a ação subiu 9,76%. A outra que subiu bastante é porque tem um hiato aí, uma brecha, um buraco deixado, por alguns problemas que estão acontecendo com a Boeing. E aí a Embraer está ocupando alguns espaços ali, principalmente de aviões pequenos, regionais, para aviação regional e particular. Então, aí a Embraer subiu também 8,42%. Então, acabou ganhando destaque. O papel ganhou impulso também depois que o Morgan Stanley dobrou o preço-alvo do ativo. Lá nos Estados Unidos, a Embraer era negociada a 19 dólares e 50 centavos. O Morgan Stanley, que é um banco suíço, disse que o valor real da Embraer deveria ser 40 reais. 40 dólares. Aí de 19,50 para 40. Ou seja, dobrou de preço. A expectativa do Morgan fez com que os papéis crescessem nessa valorização. Eu sou o Rogério Araújo, da Roar Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro, acesse rogerieraújo.com.br.